Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez Esqueci De novo Beleza Demorou pra fazer Tudo beleza Um, dois, três Fala galerinha do xadrez Tudo beleza? Abandonou porque Abandonou porque não dá mais Agora vamos pro lance de arremate Tá bom Tá bom Tudo beleza Pessoal, na minha entrevista que eu fiz lá com o Mequinho Ele cita de memória Uma partida sensacional Que ele jogou contra o Tchesskowski No torneio de Manilha No interzonal de Manilha em 1976 Torneio eixo que o Mequinho venceu Ficou na primeira colocação e ganhou Vaga no torneio de candidatos É, e aqui então É, a frente de grandes nomes E o Mequinho na entrevista foi falando De uma partida pessoal que aconteceu em 1976 Vocês tem noção disso? Ele lembrou da posição inteira De onde estavam as peças O que ele jogaria Seu adversário jogaria tal coisa A classificação final dos jogadores A diferença de ponto do primeiro pro segundo pro terceiro Lembra de tudo Vamos dar uma olhada Muita gente ficou curiosa aí sobre essa partida Temos aqui Vitaly Tchesskowski De brancas contra a Mequinho Vamos dar uma olhada então O Tchesskowski abriu com o peão do rei E4 Temos aqui C5 A defesa siciliana Pelo Mequinho Vai Brasil Cavalinho F3 Aqui pelo Tchesskowski Tchesskowski D6 D4 C por D4 Cavalo por D4 Cavalinho F6 Atacando o peão central Cavalo C3 Defendendo E A6 A variante Naidorf Da defesa siciliana Simplesmente colocando uma boa proteção na casa de B5 E no futuro também dando apoio pra B5 Aqui o Tchesskowski vai com o bispo E3 Temos E5 aqui pelo Mequinho Atacando o cavalo Cavalinho F3 E dama C7 Não se preocupando com o assalto do cavalo Por enquanto a casa de D5 Também está protegida Temos bispo G5 E agora cavalo de bem D7 Aqui pelo Mequinho Trazendo uma proteção em F6 Pelo próprio cavalo Pra tentar cobrir a casa de D5 A4 aqui pelo Tchesskowski H6 Questionando bispo Bispo em H4 E bispo em E7 Desenvolvendo Cavalo D2 Aqui foi jogado pelo Tchesskowski Manobrando o cavalo Liberando o peão de F Temos aqui G5 pelo Mequinho Olha só que legal né Jogando de forma extremamente ativa É um lance que a gente em geral tem receio De fazer Porque vai acabar expondo aqui O reino possível Rock Bispo G3 foi jogado E agora cavalo em F8 O Mequinho vai manobrando aí o seu cavalo Temos bispo C4 E agora bispo em E6 Propondo a troca dos bispos Bispo B3 mantendo o bispo E agora cavalo G6 Aqui pelo Mequinho Dama em E2 E aqui H5 Olha como joga de maneira ativa o Mequinho Ele está agora ameaçando H4 Vai aprisionar aqui o bispo do Tchesskowski O Tchesskowski cria uma casa de fuga aqui com H3 Temos agora grande Rock aqui pelo Mequinho Grande Rock pelo Tchesskowski E H4 Jogando bispo lá pro canto Bispo em H2 E agora D5 Temos algumas trocas Agora no centro D5 é o lance libertador De quem joga a Siciliana Temos aqui E por D5 Cavalo por D5 Cavalo por D5 Bispo por D5 Algumas trocas E aqui rei B1 O Tchesskowski coloca o seu rei em segurança F6 pelo Mequinho E o Mequinho coloca todos os seus peões Aqui praticamente da ala do rei Nas casas escuras Nas casas da mesma cor do bispo Ficando com um bispo mal aqui No entanto o bispo aqui também Do Tchesskowski não está jogando Vamos ver Bispo por D5 Mais algumas trocas Torre por D5 Cavalo B3 Propondo mais trocas Torre por D1 Cheque Torre por D1 Torre D8 Brigando pela coluna D Torre D3 E mais algumas trocas Torre por D3 C por D3 Dama C6 Dama E4 Propondo a troca de damas Praticamente forçando A não ser que aqui Queira se jogar Com Dama B6 Contra atacando o cavalo Mas o Mequinho Prefere partir pro final Dama por E4 D por E4 E a gente tem aqui Esse final Então Um bispo mal Aqui do Mequinho Contra um bispo bom Esse é o termo técnico O bispo mal Porque os peões fixos Estão nas casas Da mesma cor do bispo E esse é o bispo bom Porque Os peões estão em casas opostas Os peões fixos Em casas opostas Da cor do bispo No entanto Nessa posição Em particular Acontece uma coisa Surpreendente Vamos ver mais um pouquinho Cavalo F8 Aqui pelo Mequinho Rei C2 Cavalo em E6 F3 E agora Rei C7 Temos Rei C3 B6 Cavalo C1 Manobrando o cavalo Bispo C5 Aqui pelo Mequinho Cavalo E2 E Rei C6 E aqui a gente tem A posição que o Mequinho Comentou na entrevista Uma posição sensacional Porque Os livros Assim de estratégia Mandam Como recomendação geral Em finais Quando você tem o bispo Colocar o peões Nas casas opostas Da cor do bispo Para melhorar a mobilidade Do seu bispo E também para ficar imune Ao ataque do adversário Mas nessa posição Esses peões aqui Estão restringindo completamente O bispo aqui do Tchaskowski O Tchaskowski não consegue Mais jogar com o bispo E o Mequinho comenta Que se ele jogasse Aqui bispo G1 Tentando trocar o bispo O Mequinho teria Bispo por G1 E depois de cavalo por G1 Cavalo em F4 Ganhando material Indo para um final vencedor Aí com um peão a mais Então sensacional A posição aqui A partida seguiu com G3 Pelo Tchaskowski Que ele quer soltar a posição Bispo D6 Pelo Mequinho G por H4 G por H4 Agora bispo G1 Está tentando soltar O bispo daí Mas agora cavalo G5 A posição aqui das brancas Começa a desmoronar Bispo em F2 Atacando em H4 Cavalo em F3 Protegendo aqui em H4 Temos B4 E depois aqui De cavalo G5 Atacando mais dois peões A posição das brancas Desmoronando Rei D3 Nessa posição Propostas A cor do bispo Então aqui realmente O Mequinho mostrando Que cada posição É uma posição Agora fantástica A partida E também fantástico O Mequinho ter lembrado De tudo isso Durante a entrevista Vamos dar uma olhada No relatório do Chess.com Depois eu vou comentar Algumas coisas Vamos lá Para o lance Para o lance Apesar de ser mais fácil Jogar com as peças negras As negras As negras não conseguem avançar É uma situação muito interessante Aqui em C5 E o curioso E o curioso desse final É mais uma vez A gente teria uma situação Onde as pretas Tem os peões Nas casas escuras O que seria ruim Na maioria dos finais Mas nesse final É vencedor E depois de Reb3 Reb3 A5 Colocando mais um peão Em casa escura E depois de F5 A gente tem esse final Onde as pretas Teriam todos os peões Nas casas escuras E o bispo E aqui as brancas Teriam todos os peões Nas casas claras O que em geral É uma vitória Seria uma vitória Para as brancas Aqui é uma vitória Para as negras Por conta da questão Do Zugzwang Depois de bispo E3 Rei C3 E bispo F2 Olha que situação Interessante O bispo das brancas Não consegue jogar E aqui o rei Para qualquer lugar Que ele for Ele vai dar uma casa Aqui para o rei do Mequinho Se ele vier para D3 Dá a casa de B4 Se ele vier para B3 Dá a casa de D4 E a gente teria um final Completamente vencedor Aqui para as negras Apesar do chamado Bispo mal do Mequinho Contra o bispo bom Do Cheskovski Seria uma ironia Esses nomes técnicos Nessa posição Incrível aí A partida do Mequinho Se você gostou Deixa sua curtida Deixa seu like Se você gosta De vídeos de xadrez Inscreva-se no canal Ative o sininho Tá bom E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez No tabuleiro de xadrez